Olá, eu sou a Vera Lúcia da TV Itaipó do Sul Web, o programa Espaço Aberto dessa quinta-feira, 23 de maio de 2019, está recebendo aqui Valdir Argento Júnior. Ele é poeta, compositor e escritor. Valdir é morador de Niterói desde os 11 anos e compôs uma canção muito bonita em homenagem a Maricá. Seja bem-vindo e parabéns, Valdir. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar essa canção que eu fiz com o maior carinho, em homenagem à cidade de Maricá, que estará fazendo 205 anos agora, né? Isso aí. Então, merece todas as homenagens. Com certeza. Valdir, como foi que você descobriu tanto talento, né? E quando recebeu seus primeiros aplausos? Então, eu comecei desde que já criança, já gostava de escrever, de escrever, né? E fui inspirado pelos amigos que faziam serenatas, por incrível que pareça, na cidade de Bom Jesus, né? Na cidadezinha do interior. E depois me inspirei nos amigos também que tocavam nos bares e a gente sempre dava uma canja, cantava, né? E um grande mestre da poesia pra mim que me inspirou é Vinícius Moraes. Bom, você lançou o seu livro solo de poesias, Asas, em 17 de 4 de 2012, e depois relançou, né? Em 25 de 3 de 2017. Fale um pouquinho sobre ele. Então, esse livro é um pouquinho da minha vida poética, né? Porque tem poesia ali que eu fiz com 17 anos. Tem poesia já mais recente, já 30. E fui juntando um pouquinho de cada coisa. Quando eu vi, ficou um livro grande. Eu falei, ah, agora como que eu vou fazer, senhor, pra poder organizar? Aí eu resolvi dividir em seis partes. Uma falando só sobre Asas, que é o título do livro. Uma parte falando só sobre mulheres. Outra só sobre homenagens. E assim foi. Pra poder ficar um livro mais leve. Porque geralmente o livro de poesia não tem 100 páginas, né? Máximo 50. Aí eu fui dividindo pra ficar uma coisa melhor pro leitor. Eu falei só essa pedacinha hoje, depois o outro, né? Você já participou também de antologias. Você ainda lembra de algumas? Lembro. A principal que eu participei foi dos Anjos de Prata. Que é um grupo de escritores. Que participaram do livro Anjos de Badaró. Que era um livro do Mário Prata. Que foi escrito junto com os internautas. E aí a gente, de Anjos de Badaró. Dirada para Anjos de Prata. Que é Mário Prata, né? Então todo ano a gente fazia uma antologia. Reunia, ia lá pra São Paulo e lançava um livro novo, né? Incentivou muito. Participei da blog, os online também. E outras, né? Você também participa de alguns projetos, né? Pra ajudar a catedral. Quais são? É, são dois projetos que basicamente que eu tô fazendo. Um é um CD com canções da igreja. Que eu já gravei quatro, né? Inclusive um Pai Nosso tradicional. Um Pai Nosso em ritmo de rap. Pra incentivar a galera nova. E um livro. Um livro de poesia. Que vai ser a Via Saca em Poesia. Então pra cada estação da Via Saca vai ter uma poesia e um desenho, né? Esse é um projeto bacana. Que é pra ajudar na construção da nova catedral de Niterói. Bom, Di, por que que você decidiu, né? Fazer uma canção em homenagem a linda cidade de Maricá. E qual o nome dessa canção? É, primeiro porque um amigo, né? Pediu pra eu fazer. Falou assim, ó. Faz uma música em Poesia em Niterói. Estou te pedindo. Eu falei, tá bom. Vou fazer. Aí, depois. Porque eu amo muito essa cidade. A cidade é muito linda. Então, eu falei. Foi fácil fazer. Não complica, né? Facilita a vida da gente. O sentimento que a gente tem. Então, por isso que eu resolvi compor. E qual o nome dessa canção? Maricá. Maricá mesmo. Legal, hein? Parabéns. Bom, desde os projetos futuros, né? E o teu endereço eletrônico também. É, os projetos são esses que eu falei dos livros. Eu estou com o meu livro aqui também, né? Pra mostrar. Esse livro aqui, Asas. Bonito, hein? Tem a mensagem bacana aqui atrás. Tem um CD. Tá aqui, né? E aqui tem os contatos. É o telefone 21-999-738-396. Ou então, o Facebook ou o de Argento Júnior. E o resto tá aqui, ó. Tá no cartão. Nós vamos colocar tudo na matéria, então. Muito obrigado, aí. Bom. Oportunidade de mostrar, né? Esse trabalho. A gente faz com carinho. Bom, foi muito bom ter você aqui com a gente, né? E agora vocês vão ficar aqui com uma palhinha, né? Da música e do clipe, né? Do Valdir Argento. Maricá. Muito linda. E é uma homenagem aos 205 anos da cidade, agora dia 26 de maio. Você também aí que é artista plástico, músico, escultor, tem algum dom aí escondidinho aí, igual o Valdir? Vem aqui na TV Itaipuas Web, tá? Pra gente dar oportunidade pra vocês. Um bom fim de semana. Até lá. Se você quer conhecer um lugar para sonhar Vem aqui pra ver, vem pra se cantar Lugar mais lindo não há Maricá, maricá Lagoa e mar Céu pra se amar Azul que faz voar Maricá, maricá Lagoa e mar Céu pra se amar Azul que faz voar Maricá Num instante eu me deparo Lá, 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 lá Com a igreja de Nossa Senhora do Amparo Pedra do Silvado Cachoeira do Esfraiado E a cruta do Espar Maricá, maricá Lagoa e mar Céu pra se amar Azul que faz voar Maricá, maricá Maricá, maricá Lagoa e mar Céu pra se amar Azul que faz voar Hoje eu vou pra Ponta Negra Lá, 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 lá Vou olhar lá pro farol A barra de maricá O Cordeirinho, a Guaratiba A Lagoa do Padre Maricá, maricá Lagoa e mar Céu pra se amar Azul que faz voar Maricá, maricá Lagoa e mar Céu pra se amar Azul que faz voar Também quero visitar Também quero visitar Malaiá A Lagoa de Guarapina A Lagoa da Barra Pedra do Elefante A Lagoa de Jaconé Maricá, maricá Lagoa e mar Céu pra se amar Azul que faz voar Maricá, maricá Maricá, maricá Lagoa e mar Céu pra se amar Azul que faz voar Se você quer conhecer Um lugar para sonhar Vem aqui pra ver Vem pra se encantar Lugar mais lindo Lugar mais lindo não há Maricá, maricá Lagoa e mar Céu pra se amar Azul que faz voar Maricá, maricá Lagoa e mar Céu pra se amar Azul que faz voar Maricá Maricá, 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 maricá